E agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre o relatório dashboard de LinkedIn que você consegue criar dentro do Reporteio. Olá pessoal, eu vou mostrar na prática como é criar esse relatório de LinkedIn dentro do Reporteio, os dados que a gente mostra. Então, vou mostrar aqui na minha tela para você. Eu estou aqui numa tela de um projeto real que tem as integrações de LinkedIn. Então, eu vou mostrar para vocês esse relatório, que é o relatório da página do LinkedIn. Então, aqui na minha tela eu vou no botão de gerenciar integrações. Óbvio, se for a primeira vez que você vai conectar no Reporteio e você pode testar gratuitamente, o fluxo não vai ser esse. Mas, para mostrar para vocês como funciona a integração, vou entrar aqui nessa aba. Então, aqui a gente tem as integrações dessa conta e a gente vai ver que já temos aqui o LinkedIn conectado. É bem fácil você conectar, então basta você ter uma página do LinkedIn e, obviamente, você tem que ter uma permissão de super administrador. Então, somente o super administrador é que vai conseguir fazer essa conexão. Legal? Então, você faz a conexão e segue a partida aí. Uma vez conectado, a gente vai na criação de relatório ou dashboard. Nesse caso, eu vou criar um relatório sobre o desempenho da minha página do LinkedIn. Seleciono um template padrão. Não vou selecionar um template próprio que a gente tem aqui. Seleciono um período de análise. Então, vou colocar aqui os últimos sete dias. Vamos colocar os últimos quinze dias. Eu não quero que o relatório contenha todas as redes. Para esse exemplo aqui, eu vou colocar somente a minha conta de LinkedIn. Aqui a gente tem a conta de LinkedIn Ads. E aqui a gente tem a conta de LinkedIn Página. Nesse exemplo, eu vou selecionar somente a página para a gente poder ilustrar. A gente também tem um vídeo aqui mostrando a criação do LinkedIn Ads. Legal? Então, selecionei aqui a página, concluir e gerar relatório. Pronto! Meu relatório foi criado com o período de análise desejado e os dados foram carregados. Olha o que a gente pode ver no LinkedIn. Tem uns dados aqui que são muito bacanas para a gente poder analisar. Então, você vai ver dados como seguidores, alcance, impressões, o engajamento, que são aquelas pessoas que estão comentando, estão curtindo, compartilhando, os cliques, as reações, as postagens, enfim, os dados orgânicos da sua página no LinkedIn. Logo abaixo, a gente tem alguns dados de gráficos aqui, né? Como os dados de seguidores, os dados de impressões, isso ao longo do tempo. Lembrando, no Reporteio você pode editar os gráficos, selecionar períodos de análise especializados em cada gráfico. Então, por exemplo, eu posso montar um relatório do mês passado, mas nesse gráfico específico eu vou selecionar um período de análise de três meses. E aí eu vou ter um dado nesse relatório diferente dessa métrica. Então, aqui na métrica eu estou vendo dados de três meses, mas no relatório eu estou vendo dados de 15 dias. Então, tem todo tipo de personalização que você imaginar. Você pode excluir métricas, adicionar métricas. Vou mostrar isso mais adiante. Descendo um pouquinho aqui, a gente tem os dados de postagens, a tabela também totalmente selecionável. Você pode editar, colocar como você quiser essa tabela, colocar quantas linhas quiser, definir quais colunas você quer que apareça, ocultar colunas, ocultar linhas, enfim, total personalização. Esse é o grande sonho que a gente sempre quis colocar aqui para você no Reporteio e que está disponível hoje nos nossos relatórios, nos dashboards, essa facilidade de edição de métricas. Logo abaixo vem a parte que eu acho mais legal desse relatório, que são as segmentações dos seus seguidores. Olha que legal. Você consegue ver por região, por indústria que as pessoas trabalham. Então, por exemplo, nessa página aqui, tem mais gente da área de marketing e tecnologia, tem gente da área de varejo. Eu posso colocar aqui mais linhas para poder analisar isso. Então, vou colocar aqui 10 linhas para ver quanto que a gente tem. Tem relações públicas, gerenciamento, serviços e também a função de quem está seguindo a sua empresa. É marketing, é vendas, é design, enfim, tem muita coisa legal. Fora o template padrão, você tem a opção de adicionar métricas, que aqui na minha tela você vai ver. Eu selecionei as métricas, eu posso criar métricas personalizadas, eu posso criar um funil de métricas que eu selecione como esse funil vai ser colocado, posso fazer uma análise própria e métricas já pré-definidas, que já vêm diretamente do LinkedIn. Muitas delas não estão nos templates padrão. Então, você pode criar o seu próprio template, você pode editar como você quiser. Aqui do lado esquerdo, você vai poder visualizar todos esses indicadores, todas essas métricas pré-definidas. Agora, o seu relatório está pronto para compartilhamento, você pode baixar em PDF, você pode criar um link com a integração do LinkedIn, você pode colocar outros canais aqui no relatório, você pode adicionar outros canais e colocar tudo numa mesma tela. A partir daí, a escolha é sua. E aí, curtiu essa integração com o LinkedIn? Quer algo que não está disponível? Uma métrica que você deseja adicionar, que você não viu aqui? Deixa nos comentários, a gente vai te responder. Obviamente, você pode também falar com a gente diretamente no Reporteio, você pode testar gratuitamente e para quem é cliente, tem o nosso suporte em tempo real. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscreve no canal e até a próxima.